Cargos, reduzir... Secretarias... Secretarias de 33... Salários altos e valorizar e gerar mais em 12, né? 30 secretarias para 12, fazer concurso público... Gente, só aí tu economizar, se tu conseguir o cada um, o secretário... Concurso público, que estão trabalhando em todas as áreas. Temos uma melhorada na saúde. E sabe assim, eu vejo assim, algumas pessoas que precisam ser chamadas ainda no concurso, né? E eu estava observando que em menos de um ano, eu acho que já foi mais de 50%. Mais de 70%. Mais de 70%. Já foi chamado. Tem validade de 12... Renato, isso não existe em nenhuma cidade da nossa região. Nós tínhamos... Eu acho que... Eu vou dizer mais. Eu arrisco a dizer que até... Acho que até metade do próximo ano é capaz de chamar todo mundo. E o pessoal não vai ter... Deixa eu dar exemplo do concurso da saúde. A cidade desenvolveu, a cidade cresceu. Tanto em bairros, quanto em zona rural. E assim, nós não tínhamos uma cidade totalmente completa em relação aos agentes comunitários de saúde. Que é bairro, desprovide a gente. Agora nós conseguimos ampliar de 300 para 450 agentes comunitários de saúde. Olha o ganho. Mais de 150 agentes comunitários de saúde, que vão entregar TABs agora, vão entregar todo o aparato deles, para que eles possam prestar o serviço de mais qualidade. É verdade. Eu escutei, eu escutei, né? Um passarinho passou por aqui e contou que você vai ter transporte para que eles trabalhem também. O da zona rural. O da zona rural. O da zona rural. Eles vão ganhar uma moto, é isso? Isso. Quem trabalha na zona rural, que for habilitado, para que ele possa prestar o serviço com mais eficiência. Porque na zona rural, diferente da cidade, é uma casa colada na outra. Na zona rural, é uma casa distante de 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros. Para ver isso a pé é complicado. Tem uma forma de melhorar, de melhorar. Deslocamento. Deslocamento. Deslocamento, todo o sistema de saúde. Quer dizer, isso. Agora... Quem ganha é a população. Eu quero que a população faça comparativos. Mais rápido, mais rápido. Caxias estava com o hospital fechado, construiu o novo e abriu. Caxias tinha a pior maternidade, Caxias tem a melhor maternidade. Caxias só tinha atendimento em pé de ato na zona infantil. Nós tendo no CEAM, na zona infantil, e vou implantar na UPA agora. Nós ampliamos e melhoramos o hospital infantil. Estamos ampliando e melhorando o atendimento no PAN. Vai ser construído um novo hospital infantil? Esse é o nosso objetivo. É o objetivo. Esse é o nosso objetivo de construir um novo hospital. Nós já licitamos, estamos buscando recursos para construir um novo hospital. Ao lado do... Do Hospital Genérico. Complexo de Saúde. Melhoramos todo o atendimento ambulatorial. As UBSs à noite. Três UBSs com atendimento à noite. Quais são as três? Campo de Belém, Coab e Volta Redonda. Volta Redonda, né? Com atendimento no período noturno, até as 22 horas. Quer dizer, esse só a saúde. A planificação que nos deu o título, com a Carmozina Coutinho, do melhor maternidade com trabalho apresentado do Brasil. Primeiro lugar. Pode ser que amanhã tenha outro, mas hoje é Caxias. Hoje é Caxias. Tivemos a possibilidade de ter todos os estados da Confederação Brasileira vir na Caxias, aprender e estudar como é que nós temos isso. Em tão pouco tempo, mudamos radicalmente. Olha, você ser exemplo e ser visitado por 18 estados brasileiros, não é brincadeira não, amigo. Aí às vezes, Renato, é brincadeira, rapaz. O que acontece? E olha só, coordenados por um dos hospitais mais renomados do país, chamado de Albert Einstein. É preciso a gente esclarecer alguns pontos. Por exemplo, Renato, nós temos a parte de internação e a parte ambulatorial. Eu vou, assim, encerrar um pouco sobre cada um, a diferença básica. Na internação, você conta com todo o aparato de um hospital, que seja na UPA, no hospital infantil, que seja no hospital geral, que seja no Carmozina. Como alimentação, medicação, médicos e exames. Quando você vai na parte ambulatorial, que é você só vai na UPA rapidinho, um próprio que sentiu um desconforto abdominal, uma dor, uma dor de cabeça, uma unha encravada, qualquer desconforto, ou numa UBS com o mesmo procedimento, você lá só tem a parte ambulatorial. O que trata a parte ambulatorial? É o médico lhe consultando. Automaticamente, o médico vai passar os exames, que não são feitos no local, e vai passar inicialmente, para se reduzir uma dor, você toma uma medicação de imediato, e ele passa uma receita. Aí você diz, não tem remédio, está aqui a receita. O médico só está fazendo a parte ambulatorial. Aí tem dois caminhos. Se a pessoa precisar do remédio, é dentro do hospital. Ou ele vai se internar no hospital, ou ele vai na farmácia básica do município. Exatamente. Aí o município vai dar a medicação. Mas lá na UBS, é só a medicação básica, uma dor, ele não leva a medicação para casa. Não leva, exatamente. A não ser medicamento de pressão alta, porque isso já é um comum, e de obesidade. Isso é um procedimento da saúde no Brasil. Pois é, isso como um todo. Porque às vezes você sai com o receituário na mão, com a prescrição do médico. Mas não tem remédio lá na UBS. Aí, ó, está aqui, ó. Mas vai estar lá na UBS. Mas o remédio está em outro lugar, né? Que é lá na... Então, senhor. A massa é básica. As pessoas de má coração pensam nisso. Aí eu lembro muito bem, aqui novamente eu vou referenciar ao nosso presidente da Associação dos Pastores de Caxias, o apóstolo Paulo Jorge. Quando disse, lá no dia do show da Gabriela Rocha, no dia 22 passado, é exatamente oito dias atrás, quando disse, era o seguinte, tem gente que eu não acredito, mas tem gente que tosse para que tudo dê errado. Tem gente que tosse para que as coisas não funcionem. Tem gente que tosse para que pessoas morram. Tem gente que tosse para que as obras caiam. Tem gente que tosse para que a cidade se demorone. para que o prefeito tenha uma imagem ruim. Nós temos que dar confiança. Se o prefeito aqui está, ele está com a permissão de Deus. Tem que ter a confiança e uma crédito de confiança ao prefeito. Torcer, orar, apostar e ajudar para que as coisas funcionem. E tem funcionado muito. O prefeito tem feito pela classe católica, pelos cristãos, pelos evangélicos, o que ninguém nunca fez nessa cidade. O prefeito tem feito pela autoestima do seu povo, o que ninguém nunca fez. O prefeito tem feito pela saúde, o que ninguém nunca fez. Todo gestor procura colocar dificuldade, criar. Eu podia estar esculhambando que seja governo do estado, que seja governo federal. Não! Eu assumo os outros, né? Prefeito, eu lembro aqui, você falando dos remédios agora há pouco, o município fez uma das maiores compras de remédios. Eu já cheguei nisso. Eu queria chegar, Julimar, e botar culpa em todo mundo. Mas eu fui eleito, foi para resolver o problema. Exato. E foi para passar o problema para frente. Dispirar na administração aos que choram e os que vendem lenço. Que vendem lenço. Os que choram. E eu digo, o pior cego que não quer enxergar uma administração popular, participativa e melhor do que a demais, não é o cego de visão. Porque o cego de visão me deram exemplo duas gêmeas, lá na abertura do Natal Iluminado, quando elas me abraçaram lá no trenó, no mirante, quando elas disseram que eu me apresentei, elas pegaram no meu rosto, prefeito, 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 parabéns pelo Natal, oito anos de idade, parabéns pelo Natal Iluminado. Está lindo o prefeito. Aí eu achei estranho, relação a deficiência de visão de nascimento e nascimento no Carmozina Coutinho, que se fosse na nossa época agora, isso não teria acontecido, para se assaltar. Não temos um caso na nossa gestão de nascimento que perderam a visão dentro do Carmozina Coutinho. E nas gestões anteriores foram dezenas e centenas de casos de mortes e de perda de visão. Na nossa não teria acontecido. Aí ela pegando o meu rosto, seu prefeito, parabéns. Aí eu falei, então você enxerga? Ela falou, não prefeito, eu não enxergo. Desde quando eu nasci. E como é que você está vendo esse Natal Iluminado? Ela falou, senhor, eu enxergo do meu jeito, com a alegria do povo e com a sensibilidade que Deus me deu. Então eu quero dizer, Renato, que o cego de visão, esse não é a pior cegueira. A pior cegueira na vida é o cego de consciência, que não quer enxergar o quanto a cidade melhorou e o quanto pode ser melhorada. E é o que eu faço aqui, inclusive o convite a todos, todos, se gostam dessa cidade, venham conosco somar. Se tem problemas, me ajudem a resolver. Me mostrem as soluções. Eu sou um governo participativo que eu escuto. Não joga só pedra. Mostra onde tem o problema e a possível solução que eu estou aqui com humildade para pedir apoio a todos, a todos, para que a gente possa realmente encontrar a solução para que Caxias seja, na minha opinião já é, mas que seja melhor cada vez mais e que seja a cidade ideal para se morar. Então nesse apanhado da saúde de 2019, 2018, 2017, 2017 até 2019, houve uma melhoria gradativa que nenhuma cidade conseguiu. Muitos ganhos, muitos ganhos. Nenhuma cidade, pagamento.